Quero ser o maior de todos, o lendário sonhador, no presente, no futuro, indo aonde for. É mesmo, hoje percebi, eu sei, são tantas questões, quem sou eu, eu não sei. Se eu cair bem rápido, vou me levantar, não vou fugir, a chance pode me escapar. Sou o maior que já surgiu, sonhador que conseguiu voar mais alto que todos. Tô em direção ao amanhã, não penso em parar, eu não, ninguém me deterá. Vou ser o maior de todos, o lendário sonhador, eu conquisto no presente, a certeza do que sou. Quero ser o maior de todos, o lendário sonhador, no presente, no futuro, indo aonde for. Quero ser o maior de todos, o lendário sonhador, no presente, no futuro, indo aonde for.